Viva Malta! O meu nome é Roberto Branco, eu sou Stand Up Camillion e o vídeo de hoje é especial. Estamos na altura do regresso às aulas e, tal como eu fiz no ano passado, este ano voltei a convidar meia dúzia de colegas para fazermos um especial de regresso às aulas. Isto foi gravado a semana passada, um evento privado, numa sala de aula. Por isso, se gostas de Stand Up, este vídeo é para ti. O que podes fazer antes de ver este vídeo, ou durante, ou depois, é ir-se à Ticket Line e comprar bilhetes para um próximo espectáculo no Teatro Sá da Bandeira, que é já no dia 30 de Setembro. Os bilhetes já estão à venda, Ticket Like, Fnac, Ticket Like. Ticket Line, poças, Ticket Line, Fnac, CTT, Vorten, locais habituais. Podes ir já comprar os bilhetes, por isso, da minha parte é só. Fica com o espectáculo e é isso. Então vá, malta. Até já. Fiquei como ia despedir-se, agora é o vídeo. Agora é o vídeo. Fui! Ok, ok. Antes de mais, muito boa noite a todos. Boa noite! Estou muito, muito contente de estar aqui. Passado mais um ano. Mais um regresso às aulas. E desta vez a turma até é um bocadinho maior. Este ano temos mais alunos aqui a vir-me contar como é que foram os seus tempos de escola. Os meus foram muito especiais. Até porque a minha turma era uma turma um bocado genérica. Tínhamos todos os arquétipos de alunos que estavam lá. Tínhamos o gordo, tínhamos o engraçadinho, tínhamos a miúda que ia para a primeira fila, que era uma ganda shiba. E atenção que até agora eu só estou a falar de mim. De qualquer forma, esta noite nós vamos ter, não um, não dois, não três, mas quatro. Quatro! 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 Acabei de lixar porque vou tentar andar a picar nestas camas todas. Mas quatro convidados. Por isso vamos já chamar o primeiro, seguem-se, seguem-se, recebam com um forte aplauso Nuno Lacerda! Boa noite alunos! Boa noite! Muito boa noite! O meu nome é Nuno Lacerda e eu adoro o meu nome. Acho que é importante ressaltar que eu adoro o meu nome. Mas eu lembro-me muito bem que foi nos tempos de escola onde eu comecei a sofrer por causa do meu nome. Eu lembro-me que o meu nome é Nuno Lacerda e só aqui vocês já conseguem imaginar três ou quatro rimas com isto. Eu lembro-me que na primária, pelos meus colegas, eu era chamado de La Merda. Quando passei para o básico, comecei a beber umas cervejas. Os meus amigos começaram-me a chamar de La Sarda por causa de cada sarda que eu apanhava. Depois comecei a fumar umas gansas. Os meus amigos começaram-me a chamar de La Pedra. E até hoje, até hoje, agora eu namoro, estou feliz, mas sempre que eu calco o risco, para a minha namorada eu sou o Lapunheta. Horrível, horrível. Horrível, horrível. Mas eu falo dos tempos de escola e há uma coisa que me lembra. Há uma coisa que me lembra. Só de olhar até para este quadro de ardósia aqui, que é na primária. Ah pá, como eu adorava a primária. Porquê? Eu nunca fui muito bom aluno. Nunca. Sobretudo a matemática. Sempre que eu acertava alguma coisa em matemática, o meu professor, no final das aulas, dava-me gomas. Eu tinha que ser recompensado para ser bem sucedido. Dava-me gomas. E quando eu passei para o quinto ano, para a escola dos grandes, eu lembro-me de que no primeiro dia, no final das aulas, uma rapariga do oitavo ano, que já era a quarta vez que ela estava no oitavo ano, a pegar na cabeça de outra rapariga e a espetar no capô de um carro. Puma! Uma! Puma! Duas! E eu a ver aquela merda e a pensar, foda-se, a matemática aqui é difícil. Estou fodido. E foi. E foi porque até o meu oitavo ano eu levava no focinho todos os dias. Aliás, eu costumo dizer... Esta merda é verdade. Durante três anos, eu andei a esconder-me no bar, durante os intervalos. Eu vivi três anos em pânico. Que eu... Para cá. É para pensar. Mas nem tudo foi mal na escola. Eu tenho que admitir. Atenção. Eu não era o melhor aluno de sempre a matemática. Havia uma coisa na matemática que eu adorava. Geometria. Uh! E o que eu adorava a geometria. Até hoje. Aliás, por isso é que eu não tenho o gás em casa. Eu uso cilindro. Que não gosto de um teste. Mas havia uma cena... Eu adorava era as visitas de tudo. Epá, como eu adorava uma vez. Eu lembro de uma visita de tudo que nós fizemos. Eu e a minha turma. Fomos a uma estação de tratamento de águas residuais. Eu fascinado com aquilo. Eu sempre a fazer perguntas ao gajo que lá trabalhava. Então, o que é que se faz aqui? Ia lá e aqui. É estar a tratar das águas. É estar a tratar do saneamento. Portanto, no fundo é tarde. É verdade, é tarde. E eu fiquei muito interessado em trabalhar uma etar. Porque tudo o que eu gosto de fazer é tarde. É tarde do pessoal. É tarde a fumar umas gansas. Eu gosto muito de tarde. E eu pensei em inscrever-me. Mas já na altura tinha muito baixa autoestima. E perdi a vontade. Porque eu pensei, pá, não. Eu ainda vou mandar tudo por água abaixo. É melhor não. É engraçado que eu estava a dizer que eu levava muito no focinho. É verdade. É verdade. Mas a partir do meu oitavo ano foi quando as coisas começaram a mudar. Porque eu já era ao grau. Atenção. Eu lembro-me que no oitavo ano eu só fazia merda. Só fazia merda. A minha mãe era chamada à escola por tudo e por nada. Ou era porque eu respondia aos professores. Ou era porque eu faltava às aulas para ficar no recreio e jogar a bola. Pior. E eu às vezes não levava cartolina para as aulas. Uma vez a minha mãe foi chamada à escola. E virou-se para a diretora de turma. Mas a professora, qual é o mal dele não trazer cartolina? E a professora disse, não, ele não trazer cartolina até nem tem mal nenhum. O problema é o colega de trás emprestar-lhe a cartolina para ele trabalhar e ele passar a aula toda a fazer filtros. E a minha mãe disse-lhe logo, não se preocupe, senhora diretora de turma, que quando chegar a casa o Nuno vai ficar sem Playstation. E eu, oh mãe, mas eu não tenho Playstation. Nem vais ter, filha da puta. Agora cala de falarmos no carro. Meus amigos, muito obrigado. Com vocês o grande Ruben Branco. Grande Nuno, grande Nuno. A mim, antes de mais, eu gostei muito do Nuno estar aqui a falar da altura que ele era uma criança e que já fumava drogas. Há coisas que não mudam, pá. Há coisas que não mudam. Mas eu gostei que ele esteia a falar das visitas de estudo. Porque, sem dúvida que era um dos pontos altos da altura que um gajo estava na escola. Eram os dias em que tu sabias que não ias ter aulas pequenas para qualquer sítio. E isso sempre foi fixe. Só que, hoje em dia, e atenção porque eu não sou pai. Sou tio. Eu tenho um sobrinho de 7 anos que já foi a uma visita de estudo. E eu tenho de ser sincero. As visitas de estudo, hoje em dia, não são como eram no meu tempo. No meu tempo, uma visita de estudo significava, não só para os professores, como também para os pais, que aquele puto não ia ser dor de cabeça deles até às 6 da tarde. Hoje em dia, não. Os pais vão levar os putos para a visita de estudo. Parece que eles vão para a guerra. E não vão. Eles deixam os putos e dizem, olha... Lá vai o Afonso. Pois vai o Afonso. Vai o Afonso. O Afonso não sabe porque é que a mãe está a chorar. O Afonso acha que alguém morreu na família e que não avisaram antes de eu entrar naquela camioneta. Porque o Afonso pensa, a única coisa má na minha vida neste momento é o cheiro de rissóis que vai dentro daquela camioneta. Que é a única coisa que eles estão ali... Pá, o que é que se está a passar? O que é que se está a passar? E atenção, não estou a dizer que os putos todos levam rissóis. Estou a dizer que há sempre um gordo na turma, que a mãe é gorda também, e que faz cinquenta rissóis e diz, leva e dá aos teus colegas. O que é que o gordo faz? Come todos. E eu sei porque eu fodia cinquenta rissóis cada vez que diz uma visita de estudo. Só que... Só que o Nuno estava a dizer, ah, eu fui a uma visita de estudo a uma etária. Eu também já fui. E eu penso, o que é que passa na cabeça dos diretores da escola que dizem, sabe onde é que estes alunos têm de ir? Não. A um sítio de onde eles vêm achar a merda. Porquê? Os putos já ficam com esse cheiro numa base diária. Porquê estar a bater nisso? E eu cresci em Chelas. Perto de Chelas existe uma... É tipo um terminal de autocarros. Um dos autocarros ficam. Ou seja, não é a paragem final. Não. Os autocarros da Carris ficam aguardados. Uma das visitas de estudo que eu fiz enquanto puto em Chelas foi a essa cena da Carris. Eu estive dentro de um autocarro que passou de uma lavagem automática. Agora percebam quão pobres nós tínhamos de ser. Não só de dinheiro, mas como de espírito também. Para dizer assim. Sabes o que é que estes putos vão gostar? Do quê? De um autocarro. Só isso? A ser lavado. E a minha única coisa que me fez confusão é que eles lavavam só por fora e não por dentro. Ou seja, por fora ficou bacana. Por dentro ainda chegava a risóis. Mas malta, agora sim, vamos chamar o segundo comediante desta noite. Ou seja, vamos fazer a segunda chamada. Seguem-se que eu vos recebo com um forte aplauso, Pedro Rodas Silva! Ok, malta, estamos bem? Epá! Atuar numa sala de aula. Nunca pensei em fazer isto, sabem? Eu lembro-me quando estava na minha escola, que neste caso foi a escola de Adolfiano, a única vez que tentei fazer stand-up. Deu merda. Estávamos a receber os prémios de mérito de umas coisas que lá havia. E a diretora disse, olha, não queres dizer umas palavrinhas? E eu pensar, olha, tu és um bocado parva. Mas eu fui. E quando estava a fazer, eu ia embora daquela escola. Então decidi fazer uma coisa emotiva e disse, pá, gosto muito desta escola, porque foi a escola onde conheci a minha namorada. E o pessoal todo fez, ó... Ao que eu respondo, a atual. Eu descobri nesse dia que as portas de emergência daquela escola não funcionam muito bem, afinal, sabem? Pá, contra fogos, ainda vai que não me há. Contra uma nada fodida, está quieto que não estás a tempo. Não, pá, mas eu andei, eu na minha vida sempre fui um gajo muito fiel às escolas em que andava. Só andei em duas escolas na minha vida. E eu, quando era mais chavalito, eu andei num colégio. É verdade. O que parece que é estar a dizer muito, não é? Porque andei num colégio, em Irmezinte. Imaginem, andar num colégio, mas em Irmezinte, é como vocês namorarem com uma raparinha que é mesmo bonita, atenciosa, pá, é bom ouvinte, não é? Mas é puta. É que, em ambos os casos, o serviço nem é mau. Mas vocês estão a pagar mais, percebem? E em ambos os casos, há uma grande probabilidade da profissional ser de irmos indo, ok? Não pá, mas efetivamente andei num colégio, andei num colégio desde os três anos até os sexto anos de qualidade. É verdade. Eu sei que é um bocado esquisito dizer três anos e depois não dizer até aos doze, mas eu vou explicar. Estamos em Irmezinte. Não é certo que tenhas doze anos quando acabas o sexto. Aliás, posso dizer que numa escola de Irmezinte, em média, o pessoal que acaba o sexto ano, não sabe o que é média. Portanto, é muito normal. E é que eu nem sequer fiquei no melhor colégio de Irmezinte, sabem? Ou seja, havia um colégio lá que tem piscina, tem tipo as colinhas do Porto, o Dragon Force, estavam todas lá. E o meu colégio, pá, tinha um tanque. Nós éramos a única escola do país que tinha aulas de natação de cinco minutos. Percebem? Era horrível. Mas eu senti que uma das coisas que mudou muito foi a forma como as coisas mudaram do nosso tempo para o tempo dos meus pais e por aí fora. O meu pai tem uma vivência de escola completamente caricata. O meu pai é um tipo de gajo que andou numa escola durante cinco anos em que ele era o único homem naquela escola. e ele era daqueles tempos em que só havia escolas para rapazes e raparigas. E, por alguma razão, alguém conseguiu convencer o dedo da escola, que era boa ideia, meter-me ao meu pai. Não era. Porque, imaginem, para o meu pai foi um bocado complicado. Porque até do ponto de vista de ser alguma coisa competitiva ou desafiante estar na escola, não era. Por exemplo, o meu pai não gostava de jogar futebol lá. Não era desafiante. E, atenção, não é porque as raparigas jogam pior à bola ou assim. E não é esse estereótipo que estou a dizer. É porque ele podia nem jogar e, mesmo assim, era o homem do jogo. E, além disso, era mesmo fodido para o meu pai. Porque, a nível do ano de letivo, também era muito mais complicado. Quando estás numa escola com o central de raparigas, ao contrário do resto dos homens que existem no mundo e em Portugal, o teu ano tem muito mais do que três períodos. Pai, é muito mais complicado, sabem? E uma das coisas que eu também senti é que o meu pai teve de começar a fumar bueda cedo. Mas, pai, aos sete anos já fumava. Pai, bueda cedo. Porque eu não sei quanto a vocês, mas quando tu és o único gajo numa escola de raparigas, quando aparece uma grávida... Tens de pôr a correr mesmo rápido, malta! É muito fodido. E eu acho que as cenas que mudaram muito da geração do meu pai, e mesmo para a minha, tiveram a ver com alguns eventos que impactaram a forma como as escolas são vistas, não é? Por exemplo, eu sinto que... Um caso que é famoso em Portugal, que é o caso do Luís Pedro. E esse foi um caso que impactou bastante a forma como as escolas funcionam. Porque antigamente, estava-se a gente a cagar-te se tu entravas ou saías da escola. Tipo, o gajo que está à porta numa escola, estava-se contínuo por causa dessa merda. Um gajo entrava e saía continuamente. Ninguém queria saber-me. Tipo, era-te mesmo tranquilo. Ele não fazia nada. Mas desde que houve o caso do Luís Pedro, as merdas mudaram. Aliás, eu sinto que o Luís Pedro é uma espécie de um sistema para os putos. Tipo, um gajo que começou, tipo, para entrar e sair da escola, já era preciso checar se podias entrar, tinha as vezes podias acompanhado, já não podes entrar na escola com uma merda com mais de 100 mililitros, este género de coisas. E a minha mãe, é um bocado próximo deste caso, porque a minha mãe era professora do Luís Pedro. Ela dava na escola dele, e ela é professora de matemática, na altura, pronto, ele chumbou, não é? Por faltas. Foi ferido, pá. Foi ferido. Malta, muito obrigado. E agora recebo com um forte aplauso grande, Ruben Branco. Muito bom, pá. Muito bom, muito bom, muito bom. Atenção. Eu há bocado estive aqui, estive a falar da questão das visitas de estudo, que era uma coisa que eu adorava quando andava na escola. Acho que toda a gente adorava as visitas de estudo quando andava na escola. Só ouvia uma coisa que eu gostava quase tanto, quase tanto, quanto uma visita de estudo, que era a lição número 100. Porque a lição número 100, malta, não era apenas uma lição, não. Era uma festa. Era uma festa com tudo a que nós tínhamos direito. Tínhamos comida e bebida para duas pessoas. Mas quantos é que vocês eram na turma? 27. E mesmo assim aquela merda dava. A minha professora de matemática era muito boa a cortar fatias de pizza. Vocês não têm noção. Diziam, esta pizza é para 8 ou é para 12? Oh amigo, corte 36 que dá na mesma. Aquela mulher conseguia dizer assim, este bocadinho de azeitona dá para 4. Parece que ela tinha sido criada na altura dos meus pais, que diziam que uma sardinha dava para 3. Para ela, ela ria-se e dizia, não, isso é só de cabeça. E depois era tudo. A dada altura, quando havia a lição número 100, e também havia quase o desafio de malta, tragam coisas de casa. E por algum motivo que eu desconheço até hoje, a maior complicação era que sumos é que tu vais levar. E a dada altura tu tinhas 2 pizzas frias, cortadas em 47 bocados cada uma, uma torta dada de cake, um resto de um pacote de batatas fritas, e 8 garrafas de Coca-Cola do litro e meio. Que acabavam sempre da mesma forma, com um gajo a dizer assim, eu vou de carro para casa, o que não se beber eu posso levar. Mas não tinha tanta raiva dessa malta, mano. Porque eu ia a pé. E quando eles diziam, quem é que pode ficar com as garrafas? Eu ficava, garrafas não, mas eu bebo aqui, caralho. Mas, malta, está agora sim, nós nos chamamos o terceiro convidado desta noite. Pode ser, sim ou não? Sim! É o Ronaldo que está a fazer o som. Agora só o Ronaldo, sim ou não? O Ronaldo está em dois sítios. Só o Ronaldo, a olhar para ti, e alguém daquele lado... Ronaldo, sim ou não? O que eu gosto é que a cada vez que eu pergunto o Ronaldo vai ficando mais deficiente. Parece que voltou para a Madeira e usar... Bem... Senhoras e senhores... Estou a brincar, gosto muito da Madeira. Por onde quero ir aí atuar? Contratem, a vida me mata. Bem, senhores e senhores, recebam-me com um foto a paulso... JOKA! Olá! Vou-vos contar um segredo. Eu fui expulso da primeira escola de André. Ao fim do primeiro dia. Eu era um puto rebelde e o meu pai, para me controlar, decidiu meter-me num colégio católico. E então virou-se para mim e disse, tu vais para o colégio católico, tu toma noção, tu não te metas com as pessoas. Não faças as neiras, tu tens respeito a isto. Eu disse, Senhor Pai. E quando eu cheguei lá, primeiro dia, deram aquela ficha para preencher e diziam, nome da mãe e eu, Arminda Soares, nome do pai e eu, do filho e do Espírito Santo à mente, expulso. Um gajo é bom na catequese e é expulso. Mas então já foi há muito tempo, porque eu quando andei na escola, já foi há tantos anos, até me assusta, já foi há tantos anos que os senhores ainda estavam em vias de extinção só. Eu andei na escola num tempo em que o par de chapos ainda fazia parte do plano curricular. A minha turma era uma turma colorida, era uma turma... Pronto, tinha malta como deve ser, porque todos tínhamos apelidos. A minha turma toda a gente tinha apelidos. Era o Betoneira, que era gordo. Era o Migas ou Migalhas, que era um gajo muito magrinho. Era o Labareda, que tinha o cabelo ruivo. Eram duas casas... Eram duas casas... Porquê? Porque os pais se divorciaram e os putos são horríveis. E na altura não era muito normal os pais divorciarem. Então, ele tinha duas casas, festejava duas vezes o Natal, recebia duas... E nós gozávamos com isso. Havia o Domingos, que se chamava Carlos, mas nós chamávamos o Domingos porque ele afinava. E ele não era Domingos, era só um apelido que não lhe pusei. Porquê? Porque a canária é assim. E depois havia eu, que era o Camões. O pessoal todo. O pessoal todo. Ah, mas tu vês bem dos dois olhos. Sim. O Camões da minha idade também via. O que é que acontece? O que é que eu era ao Camões? Porque há um dia que o professor se vira para nós e diz assim... Algum dos meninos é capaz de dizer que o ex são das Ilhas dos Açores? E eu, imediatamente, me lembrei da música. Faça aqui as suas férias. Ou faça ali a terceira cor, pique as flores. São Jorge e Santa Maria. Graciosa e São Miguel são das Ilhas dos Açores. Que era uma publicidade que, na altura, dava ao Turismo dos Açores. Então, eu disse assim... Sem cantar, mas... Faça aqui as suas férias. São Jorge e Santa Maria são das Ilhas dos Açores. E o professor, muito bem. E até rimou. E eu, foda-se, sou o futre da geografia. Na altura, não era o Ronaldo, era o futre. E o professor, muito bem. E alguém me sabe dizer quem é que descobriu a Ilha da Madeira? E eu... João Gonçalves Arca e Tristão de Baixo Teixeira descobriram a Ilha da Madeira. E o professor, muito bem. E a rimar. E o professor, já agora, alguém me sabe dizer quais são os dias, os meses do ano que têm 30 dias? E eu, 30 dias tem novembro, novembro, início de setembro, com 28 só há um. Todos os mais têm 31. E o professor... Épico! Muito bem. Você é capaz de escrever isso num soneto? E eu... Não, mas dê-me dez cantos que eu consigo. E então foi aí que eu fiquei a ser o Camões. E então a minha turma era assim. Nós éramos, opá, nós éramos um bocado rebeldes. E depois eu esqueci de dizer uma pessoa da minha turma. Que era a Susana Mijana Sala. Porquê? Que ela uma vez mijou na sala. E da mesma forma que, como eu uma vez, por saber dizer que o... O que é que era? Ah, que o animal que o professor escreveu era puma e não era tigre. Aquele professor pôs um desenho de um felino, não é? Que ele fez. Podia ser um bumo, um tigre, um gato, uma merda qualquer dessas. Escreveu por baixo, puma! E ele, como é que se lê isto? E toda a gente, tigre! E eu sozinho, puma! E o professor, muito bem, ganhaste o chocolate. E eu saí e tive a turma toda, ou o Camões é um mamão, ou o Camões... A canalha é fodida. A Susana passou por isso. Pediu para fazer xixi. A professora não deixou. Tínhamos vindo no intervalo. Ela fez xixi na sala. E toda a gente... Oh, Susana! Mija na sala! Porquê? Porque a canalha é fodida. O que é que acontece? Há um dia que nós estamos a vir da escola, já fora da escola, e eu e mais de três ou quatro colegas era eu, era duas casas, era o Domingos e era a Lavarela. Exatamente. Se não me falha a memória, éramos os quatro. E nós íamos a subir uma rua e aparece a Susana com o pai e diz são estes meninos, estes é que mandam a chamar nomes. E o pai deita-se na minha mão e agarra-me. Os meus colegas, como que ele era uma subida, uns a subir, outros a descepiram-se todos. Eu fico ali sozinho. E outro... É, largue-me, largue-me! E ele... Então tu andas a chamar... E os meus colegas, eu vou-vos dizer, eu fiquei orgulhoso deles. Por uma razão muito simples. Eles não me ficaram para demetrecer, e é que estão me levando o sinto também. Mas uns de cima da rua e outros de baixo insultaram aquele homem com uma quantidade de palavrões que fazia o Fernando Rocha corar de vergonha. Coisas do tipo de... A tua mãe ataca na Foz, mata a estufa e faz arroz de puta. Merdas assim. E ele insultou... Elas insultaram tanto, eles insultaram tanto o homem, tanto, tanto, tanto. Que o homem naquela de... Vou atrás de ti, bom, não sei o que, não sei o que mais. E ele alivia a mão e o abro a correr e... Também a descer, claro. Fui dar uma volta muito grande naquele dia para chegar a casa. E nós, quando somos miúdos, temos este problema que é... Foi ontem e acabou. Nós andávamos à porrada, a cenas de quase morte, pedradas e tudo. Ao outro dia éramos amigos, já ninguém se lembrava. Já passou. O problema é que o homenzinho, o pai da Susana, não era uma criança. E ao outro dia, quando eu chego à escola, a Susana está lá com o pai. E o pai foi fazer queixa ao professor dos meninos que o insultaram. E o professor chamou ao quadro, todos os meninos, e nós pusemos lá todos. E o professor disse, então se foram estes que os insultaram, não foram? Foi. Foi este, foi este, foi este. E eu estava a vê-los. O labaredo, as casas. E o Domingos, burrados de medo. E eu ainda pior de que eles. Porque se ele fosse dizer ao meu pai, eu ia levar o tarião da minha vida. O que é que eu fiz? Enchi o peito de ar. Fui buscar coragem, num sítio que eu não sei que existe, e disse, vou fazer a Olímpia. E este também era tão impressionante, que eu na altura nem sabia que havia a polca. E eu chego lá e o professor diz, então isso faz, e eu virei para o professor e disse, e o senhor que é adulto, e me agarrou e me aleijou, que sou uma criança, no meio da rua, também se faz? E o professor? Vocês sabem quando o pessoal está... E dá um passo atrás? Foi o que aconteceu. O professor ficou assim e disse, não, faça queixo ao meu pai. Agora quero que faça queixo ao meu pai. Porque eu quero ver o que é que o meu pai vai fazer quando souber que este senhor me bateu. E o professor virou-se e disse, bom, bom, eles vão ser todos castigados, vão ficar sem intervalo, e portanto, bom, o senhor, nós já falámos lá fora de sair, o professor volta para dentro, aquilo passa-se, e nós, olha, já nos safámos. Chega ao intervalo, toca para o intervalo, nós vamos a sair, e vira-se a senhora Susana. E eles não iam ficar sem intervalo. Moral da história. Há bullying e é errado. Mas há bullies que me parecem a levar de focinho. Minhas senhoras e minhas senhoras, o meu nome é Joca. Muito obrigado. Convosto, Ruben Branco. Vora da vossa boa Joca! Foi a pensar nele que foi fundada a primeira escola. Bem, Malta, eu tenho aqui uma listagem de acontecimentos que foram sucedendo durante o meu tempo letivo, que por eu não me lembrar de todas, eu fiz questão de apontar aqui para partilhar convosco. Uma vez, fui para a rua na aula de educação visual. O professor não me via com bons olhos. Uma vez, fui para a rua na aula de matemática. Fui com 31. Uma vez, fui para a rua na aula de economia. Tive de fazer contas à vida. Estava a esticar agora. Uma vez, fui para a rua na aula de história. Estava a armar-me em rei. Uma vez, fui para a rua na aula de geometria. Ui! Foi um caso bicudo. Uma vez, vocês não vão acreditar no que eles fizeram. Fui para a rua na aula de inglês. E dessa vez eu percebi. Porque ela disse aquilo, alto e bom som. Atenção, só para acabar. uma vez, fui para a rua na aula de filosofia. Por que será? Pessoal, o que é que recebam com um forte aplauso o último colega desta noite, João Bote Moreira! Como é que é, pessoal? Forte aplauso para o Rubem Branco, por favor! É pá, eu sempre fui muito forte na escola. Menos na escola da religião, que eu reprovei na catequese. Foi por faltas. E a parte mais estranha é chegar lá no ano a seguir, e dizer, João, tu reprobaste-te na catequese. Porque faltaste muito, tu não deves ser o ato de contrição, e tu vais para o primeiro puto, e perguntas, sabes o ato de contrição, e o gajo, escalto, carai, não foda-se. Mas pronto, pá, eu sempre gostei da escola, e não me fiz estar aqui e voltar a ter tantas recordações no meu tempo. Imaginem, a escola também foi importante para eu gostar de fazer comédia. A primeira piada que eu alguma vez fiz em toda a minha vida foi na primária. Foi uma vez que eu fui fui assaltado por um guna. Olhou para mim e disse, puto, dá-me todo o teu dinheiro e não corras. E eu, mano... Tem cara de quem corre, por acaso. Pá, o gajo riu-se tanto que não me assaltou, e depois quando roubava alguns outros putos vinha a dar umas a mim, o que, ironicamente, pá, não me deixou começar a correr. Mas imaginem, eu venho de uma... Foda-se. Eu venho de uma freguesia de Matosinhos. Muito lá para cima. E é assim, há uma coisa aqui que é do género. Imaginem. Quando eu andava na escola, há 20 anos atrás, havia muitas pessoas, muito poucas pessoas negras no Porto. Sendo que na minha terra, ainda menos, o que era muito estranho, porque um gajo chegava à escola e dizia, não há racismo. Muito bem. Somos todos brancos aqui. Isto é extremamente confuso. E eu estava lá no dia em que entrou o primeiro aluno negro da história da escola. Era o André. Estava na minha turma. E era um gajo incrível. Só que atenção. É assim. Eram 1.400 alunos. Só um de nós é que era negro. Ninguém lhe chamava a André, não é? Ninguém. Pá, era uma cena fixa. Era uma brincadeira entre nós. Estão a ver? E atenção. Ele chamava-nos brancos. A todos. Se alguém é racista nesta história, é o André. Está a subir que nós somos todos iguais. E era, tipo, completamente tranquilo. E atenção. Fazia sentido. Fazia sentido. Porque alguém chegava à minha beira e perguntava-me assim no recreio. Olha João, sabes quem é o André? O que é que eu ia dizer? É aquele puto de calças de ganga a jogar a bola. É aquele gajo que quando jogamos ao polícia o outro não quer ao polícia. Quer dizer... Pá, era mais simples. Era identificativo. E era tranquilo. Era na boa. Nós éramos crianças. Não é sequer pensávamos que podíamos magoar os sentimentos de alguém. Tanto que o André estava-se a cagar a peça mesmo. E foi tudo muito bem. Até que houve um professor, um contínuo, ou um adulto, que ouviu. E então, naquela magnífica aula de formação cívica. Que eu ainda hoje não sei como é que aquela merda tinha notas. Depois chegava a professora. Bom dia. Eu demorava dois segundos e ela... Ui, quatro. Não faz sentido. Durante uma semana. Durante uma semana. Toda a gente na escola, todas as turmas tiveram uma aula sobre o racismo. Agora eu preciso que vocês imaginem isto. 26 alunos dentro de uma sala. 25 alunos brancos. Um negro. Professor. Já vem aqui e se sentiu discriminado pelo seu tom de pele. O André era meu colega de carteira. Nós ficávamos ao fundo, à esquerda, para podermos jogar Pokémon no marão do Game Boy à vontade. Toda a gente diz que não, incluindo o André. E a senhora começa a andar para o nosso lado. Tipo, Tenho a certeza que ninguém aqui. E faz a mesma pergunta. Toda a gente diz que não. O André começa a ficar fulido. Porque ele sabe perfeitamente que a pergunta para ele é assim. Oh André! Assim! Sem nenhum motivo em especial! A ti, por acaso, nunca te aconteceu. O André diz. Não, senhora. Mas eu ouvi dizer que os teus amigos te chamam. Preto. É verdade. E o André diz uma frase que eu vou levar para sempre na minha vida. Que o André enche o peito. E altiva o som que exclama. Oh, senhora. É normal. Eu sou o único preto de raio de 15 quilómetros. E a senhora começa. Não. Porque não pode ser. Porque os teus amigos são uns insorretos. E eu aí achei que tinha que intervir o meu colega. Senhora, calma. É só uma alcunha. Toda a gente tem uma alcunha. Nós aí temos o Catotas. Temos os girafas. Temos o Punhetas. Ele é o preto. E eu, senhora. Oh João, tu dizes isso. Porque nunca te aconteceu a ti. E eu. Aí é que te enganas, oh puta! Porque eu era rilo quando era miúdo. Fico sabendo que no ano passado fui de férias com umas mais para Angola. Há por uma terriola dos amigos dele. Oh, caralho. E eu brinquei com as crianças na rua. Nem sequer me perguntaram o nome. Toda a gente chamava branco. E ela. As prendas da rua não, caralho, não. E a senhora. Ah, e tu gostaste? Pois claro. Pelo menos ninguém me chamou gordo. Porque se pensarmos bem, eu também era o único no raio de 15 km. Pessoal, muito obrigado. Foi o meu tempo. Peço forte aplauso para o rei do underground! Ruben Branco! Ohhhh! Hááááááá! Oito! Obrigados. Te estou com cada burro. Bem, chegámos assim ao fim! Ohhhh! Muito genuíme. Ronaldo, chegámos assim ao fim. NOOOOO! Malta, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, podem deixar o vosso like neste vídeo, podem subscrever o canal, sigam também os outros humoristas que participaram neste especial FIU ENÇA Às Aulas. Vai estar tudo aí na descrição e é isso, tá? Então vá, malta! Vá logo! Vá logo, malta! Vá logo!